Mais saúde para os baianos. Foi inaugurado hoje de manhã o Hospital Ortopédico do Estado no bairro do Cabula. Detalhes agora com Marcos Henrique. Vamos conferir. Eu estou no bairro do Cabula, onde foi entregue à população baiana o Hospital Ortopédico do Estado. O governador do Estado, Jerônimo Rodrigues, juntamente com o ministro Rui Costa, esteve aqui para entregar à população esse equipamento de saúde. O governador Jerônimo Rodrigues falou um pouco com a imprensa sobre a importância desse equipamento para a população. É que além da oferta dos serviços de ortopedia, como foi dito aqui, essa é uma área que tem evoluído muito em tecnologia. Então o ASTEM trará junto com o atendimento, com a assistência dos pacientes. Nós teremos aqui um arcabouço de unificar a assistência com pesquisa, com ensino, com residência. Então é um projeto e o governo federal deverá estar nos próximos dias orientando o procedimento de abertura de novos cursos. Mas aqui, além da assistência, como o Roberto falou, tem que ser um centro de formação de profissionais. De nível técnico, se a imprensa não registrou, eu gostaria que registrasse aquela escola na entrada, que nós já havíamos inaugurado ali, serão formados técnicos na área da saúde pública. Então, inclusive, na parceria com o ASTEM, que tem em São Paulo uma escola de curso técnico. E aqui também nós queremos abrigar um curso superior de saúde, de medicina, para a gente poder transformar esse hospital num hospital de ensino com a formação de residência. Que assim seja. Ponto aí para o governo do estado. Parabéns ao governador pela inauguração desse hospital, essa nova unidade de saúde aí, voltada, claro, para a ortopedia. Lembrando que são muitos, ele até já falou isso aqui comigo, são muitos acidentes aí, principalmente com motos, que acabam causando problemas ortopédicos, quando não matam, quando não matam. Então, parabéns aí para o governo do estado.